Vai, vai, bora, sai, 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 vai, 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 abre o braço aí, levou a bruta. Vira! Bora, bora! Bora! Bate, vai, diabo, levou a bruta. Vai, vai, vai. Vai, diabo. Já tá rindo, diabo? Bota tudo, bota tudo lá. Ó, tá virando, hein, Vitor. Desce essa palma. Caraca! Ele tá virando, ele tá virando. Vitor, vira de palma, assim, de lado, de lado, vai, diabo, vai, diabo. Ele tá virando, ele de frente. Ele subiu, viu? É, ele tá sentindo, hein? Vai, 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 de lado, de lado. De lado, Tiago. Vai, vai, moleque! Na próxima, ele sai. Já saiu, Tiago. Ele só foi se vingar, só. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Levanta o braço, Tiago. Vem de respiração, Tiago. Vai, Tiago, rápido. Vamos, Tiago. Bora, defalve. Defalve, vai. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, que desculpa, Tiago. Vai, que desculpa. Desiste. Deixa ele acabar com o Vitor. De lado. Vira aí, Vitor. Vitor tá virando. Vitor tá virando. Tá, agora tá virando mais nada. Vai, Vitor. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago, vai, Vitor. Vai, Vitor. Tiago, marca na barriga, vem. Vitor. Bora. Vitor. 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 Tá quase desistindo. Tiago, tá quase saindo, Tiago. Segura a barriga, Tiago. Vitor. Vitor. Isso. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Bora, Levaldo. Mais dois minutos. Tiago, para aqui. Vire aqui. A cara dele é melhor. Vitor. Vitor. Tiago na barriga! Tiago na barriga! Vai Tiago! Segura Tiago, segura! Vai! Rápido, mais rápido, mais rápido! Vai, 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 vai! Bora! 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 Ah!